Eita, rola que é sucesso, Junior Walker e Caladão, trazido o melhor pra você. Era uma briga em cima da outra, o moça não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça, não dá mais, era uma briga em cima da outra, o moça não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Eita, rola que é sucesso, Junior Walker! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, vai com suas amigas pra lá, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá. Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como eu pude cair nesta farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Vai! Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como eu pude cair nesta farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Vai! Chora, caladão! Juno Walker! Juno Walker! Juno Walker! Juno Walker! Juno Walker! Juno Walker! Eita! Música nova, hein? Juno Walker! Juno Walker! E caladão! Trazendo o melhor pra você! Vem comigo! Apesou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado! Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como eu pude cair nesta farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Apesou, acabou, pra que esconder esse falso amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Nas novinhas da favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Nas novinhas da favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem pra favela, fica doutinha, então vem sentando aqui. Vem pra favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Nas novinhas da favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem pra favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem pra favela o ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem pra favela o ritmo é esse aqui, senta 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 aqui. Vem pra zavela, infol tá aqui. Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, tripliquei o tempo que eu tô bebendo Chorando em qualquer um, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver, deitando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando 7, 3, 9, 9, 8, 11, 23, 24 Vem comigo! Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, tripliquei o tempo que eu tô bebendo Chorando em qualquer um, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver, deitando na minha vida uma hora ou outra Tô num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô sober, coração tá namorando Num status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô super, coração tá namorando No status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais que diz que eu mando Se eu tô super, coração tá namorando Eita! Eita, metal gostoso! Vai, Caladão! Chora, menino!